Oração por aqueles que foram desenganados, desenganadas. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los e agradecer pela sua perseverança de diariamente, manhãs e noites, orar junto conosco e milhares de irmãos mundo afora. Eu quero aclamar por uma causa muito importante, um assunto bastante delicado, que são aqueles que foram desenganados, desenganadas por médicos, através de exames, diagnósticos, ou talvez desenganados em suas profissões, ministérios, carreiras, famílias, alguém que diz que eles não têm mais jeito, não têm novas chances, que isso não é para eles, que eles não têm competência, capacidade. Palavras, decretos de morte. Quero lembrá-los que quem dá a última palavra nas suas vidas é o Senhor Jesus. Se Ele disse que está vivo, que é possível, que vai dar certo, nada muda o seu decreto. Somente se Ele disser que não tem jeito, então não terá jeito. E muito provavelmente, meu irmão e minha irmã, quem o desenganou, quem a desenganou, não foi Jesus. Portanto, é o Senhor quem dá a última palavra na sua vida. Vamos orar por isso. Se as causas forem legítimas, verdadeiras, difíceis mesmo, Deus tem o poder de cuidar daquilo que é impossível, porque Ele é o Deus do impossível. No entanto, se forem setas, laços, artimanhas, mentiras que na boca de quem proferiu vir a verdade no seu coração, nós vamos anular o poder disso hoje, em oração. Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da sua glória. Sabemos que não somos nada, Deus, e que tudo vem de ti. O Senhor é o nosso Deus e toda a vitória, virtude, abundância, escape, livramento, dons, Deus, graça, favor, sobrenatural, vem do Senhor. Deus, nós sabemos que riquezas e glória vêm de ti também. Como lemos nessa tua palavra, o Senhor domina sobre tudo e na tua mão a força e poder. E principalmente, Senhor, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. O único sim que importa é o teu. E o único não que é definitivo é o teu também. Então, Senhor, nós oramos pela palavra que sai da tua boca. Nós oramos, ó Deus, com a compreensão de que é o Senhor quem dá a última palavra na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Nós oramos crendo, Deus, que o Senhor é o Deus do impossível e que nada é impossível para ti. O Senhor levanta, o Senhor abate, o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida, o Senhor cria, o Senhor desfaz. Tudo está em tuas mãos, Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Então, Senhor, nós trazemos entre ti os irmãos e irmãs que foram desenganados. Receberam sentenças através de diagnósticos médicos, resultados de exames. Estão, talvez, em estado terminal e avançado de alguma enfermidade, internados em UTIs. Às vésperas de amputação de membros. Talvez há muito tempo numa fila de transplante. Meu Senhor, quantas situações difíceis. A junta as médicas nesse momento querendo desligar aparelhos. Os recursos acabaram. Ou, talvez, o desengano não seja na área da saúde, mas na área financeira. Não há mais como pagar. As demissões vão começar. As portas vão se fechar. As dívidas estão se acumulando. Aparentemente não há mais jeito. Alguém já decretou falência. Ou então, Senhor, o desengano seja na área da família. Alguém dizendo que esse filho, essa filha não tem mais jeito. Esse casamento não tem mais jeito. Ou, uma palavra sobre uma igreja que está fraquinha nesse momento. Estão dizendo, Deus, que ela não vai suportar, vai fechar. Não vai à frente, não dá fruto. Deus, em quantas áreas podemos ser desenganados? E é contra isso e sobre isso que nós oramos nesse momento. Aquilo que, de fato, estiver acabando, encerrando, terminando, deixando de existir, porque essa é a Tua vontade, que seja assim, Deus. Mas aquilo que não vem de Ti, aquilo que é oportunidade para operar o Teu sobrenatural, ou aquilo que vem do inimigo, nós declaramos que o Senhor tem o poder de ressuscitar, de engrandecer, de dar força a tudo. Declaramos, Deus, que o Senhor tem o poder de dar a vida, tirar a vida, ressuscitar dos mortos, mesmo que morto esteja há quatro dias, como foi com Lázaro. Oramos aqui, Senhor, para tirar a pedra, fazemos a nossa parte, para que o Teu milagre aconteça, para que o Teu escape brote, para que a Tua cura floresça, para que o quarto seja revertido. Meu Deus, para que o Senhor feche portas, abra portas, dê escape, faça caminho onde não há, faça brotar rios no ermo, faça fluir águas no deserto. Olha, Senhor, o galho seco de uma árvore qualquer, vê, ó Deus, Criador, uma flor a brotar. Traz, ó Deus, o cheiro das águas que faz reflorescer. Meu Deus, nós clamamos para que toda a sentença humana e maligna seja neutralizada agora, em nome de Jesus. e venha a vida e a vida com abundância que o Senhor dá. Mas nós oramos também, Pai, pelo aceite no coração daqueles que estão no entorno de situações, vidas, pessoas que, de fato, estão se despedindo dessa existência. Negócios que precisam ser fechados, ciclos novos que precisam ser começados. Aquilo que é Teu, nós não nos opomos. Mas naquilo, Senhor, em que é engano, seta, malignidade, nós levantamos a Tua mão e a palavra aqui que diz que é o Senhor quem dá a última palavra. E que o Senhor é Deus, nenhum dos Teus planos pode ser frustrado e operando o Senhor, quem impedirá? Liberamos essa palavra, Senhor. Oramos sobre isso na vida desse povo que tem perseverado aqui diante de Ti. Olha para a angústia dos Teus filhos. Se propício a eles. Oramos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço.